Quem foram os 11 melhores e os 11 piores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro? São essas duas seleções que o canal do Nicola vai mostrar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te passar a relação dos melhores e piores, só fazer um pedido rápido. Você que ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e aproveita e também aciona o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Vou começar montando a seleção dos melhores. Meu time vai num 4-3-3 e tem o goleiro Douglas do Bahia no gol. Excelente primeiro turno dele, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer com que o Bahia terminasse na sétima colocação na classificação geral. Menções honrosas também para o Jordi do CSA e para o Thiago Volpi do São Paulo. Minha lateral direita tem Marcos Rocha do Palmeiras, ele foi muito bem na primeira metade do campeonato até a pausa para a Copa América. É bem verdade que ele caiu, assim como todo o time do Palmeiras depois da volta da Copa América, mas se recuperou com a chegada do Mano Menezes e para mim ainda conseguiu ser melhor do que o Nino Paraíba do Bahia e que o Rafinha do Flamengo. O Rafinha só completou oito jogos, isso talvez ajude a explicar o porquê dele não estar nessa seleção do primeiro turno. Minha dupla de zaga tem um São Paulino e um Corintiano. O São Paulino Bruno Alves, ele foi para mim o melhor dos três zagueiros titulares do São Paulo. O Anderson Martins e o Arboleda também se revezaram nessa posição e o São Paulo conseguiu ser a segunda defesa menos vazada do campeonato brasileiro. Só ficou atrás do Corinthians que teve em Gil, para mim, seu grande destaque. O Gil chegou, virou titular absoluto, atuou em dez partidas e ainda melhorou seu companheiro de zaga. A lateral esquerda tem Jorge dos Santos. Ele foi tão bem que conseguiu convencer Tite a chamá-lo para a seleção principal. Os números do Jorge chamam a atenção. Um gol, quatro assistências e 24 roubadas de bola. O Jorge ainda atuou como zagueiro e como meio campista. No time do Jorge Sampaoli, queria fazer menções honrosas a Reinaldo, do São Paulo, e Felipe Luiz, que chegou recentemente, tem só seis jogos, mas já deixou boa impressão. Bora falar sobre o meio campo, que tem Felipe Melo como primeiro homem de marcação. Excelente primeiro turno do Felipe Melo. É bem verdade que ele foi expulso contra o Bahia, mas, exceção a esse jogo, foi fundamental no bom momento do Palmeiras, que chegou a ser líder do campeonato durante um bom período. Fazendo a menção honrosa ao William Arão, que melhorou demais a partir da chegada de Jorge Jesus. O meu segundo volante é Carlos Sanches. O recuaia ele um pouquinho em relação à função que ele exerce no Santos, até para poder encaixar um monte de gente boa. O Carlos Sanches tem números bem legais. Foram seis gols marcados, três assistências, além de 19 roubadas de bola. E o pior momento do Santos no campeonato brasileiro, coincide com o período em que o Jorge Sampaoli, meio que de forma inexplicável, colocou o Sanches no banco. Ótimo campeonato do Uruguaio. Nessa posição também merecem lembranças. O rubro negro Gerson, o atleticano Bruno Guimarães e o colorado Edenilson. O último meio campista desse time é o Everton Ribeiro, que teve algumas atuações fundamentais com a camisa do Flamengo. Como, por exemplo, na vitória contra o Santos. Foi ele quem roubou a bola e iniciou o contra-ataque e deu assistência para o gol do Gabigol na partida contra o Peixe no Maracanã. O Everton Ribeiro terminou o primeiro turno com um gol, cinco assistências e 20 roubadas de bola. Menção honrosa para Tiago Galhardo, que arrebentou com a camisa do Ceará. Meus três atacantes têm o Arrascaeta no lado direito. Ele fez só 11 jogos, mas foram oito gols e sete assistências. Ninguém deu mais passes para gol no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do que o Uruguaio. Excelente participação dele, com menções honrosas para o Michel, do Goiás, e para o Arthur, do Bahia. O centroavante, Gabigol. 16 gols em 15 jogos. Média superior a um gol por partida. Ele deixou muito bem encaminhada a segunda artilharia consecutiva do Campeonato Brasileiro, levando em consideração que na temporada passada o Gabigol já havia sido o principal goleador do torneio. Importante dizer que o Gilberto, com 10 gols pelo Bahia, e o Everaldo, com 8 gols pela Chape, também merecem ser lembrados. Para a ponta esquerda eu vou de Bruno Henrique, também do Flamengo. Ele foi outro que apareceu em jogos grandes, marcando contra Vasco, contra Botafogo, e tem números bem legais. Foram 17 partidas, 7 gols e 2 assistências. Para mim ele conseguiu ser melhor até do que o Everton Ceboninha, do Grêmio, e que o João Pedro, do Fluminense. Depois da seleção dos melhores, resta a seleção dos piores. E aí a ideia não é denegrir a imagem de ninguém, mas constatar aqueles que não foram tão bem. E foi muito legal a participação de vocês na comunidade aqui do canal do Nicola. Fiz a pergunta sobre quem eram os melhores e piores, e vários de vocês participaram com dicas bem legais, que inclusive estão nessa seleção. Para mim o pior goleiro desse campeonato foi o Agenor, do Fluminense. Confiança nenhuma. Ele passou para o torcedor do Tricolor e também para os seus zagueiros. Na lateral direita o Edilson, que mais esteve fora do que a disposição. E para completar, ainda arranjou confusão com o novo treinador do Cruzeiro, o Rogério Ceni. Meu primeiro zagueiro é Aguilar, contratado pelo Santos por 15 milhões de reais. Ele foi dono de alguns lances muito feios, como naquele em que o Pato faz um golaço e ele bate com o rosto no chão. Seu companheiro de zague é o GUM, da Chapecoense, defesa mais vazada do campeonato brasileiro, com 32 gols sofridos. Na lateral esquerda, outro cruzeirense, Egídio, que marca muito mal e tem apanhado bem pouco também. No meio de campo, o primeiro volante é Amaral, da Chapecoense. Aquele mesmo que já passou por Palmeiras, entre outros clubes. Só sete partidas como titular, muitas delas marcadas por erros individuais. O segundo volante, para ter um time um pouco mais ofensivo, o Hernanes, do São Paulo, que está devendo demais, pelo alto custo, mas tem jogado bem pouco, seja por lesão ou seja por qualidade técnica mesmo, nesse time do Kuka. E se a seleção dos melhores joga num 4-3-3, essa seleção dos piores atua num 4-4-2. Foi o jeito que eu encontrei para encaixar mais dois meias, que estão devendo muita bola. Cueva, no Santos, só cinco jogos no campeonato brasileiro. Ele foi preterido pelo Jorge Sampaoli em várias oportunidades, pela falta de profissionalismo e também por estar acima do peso. E o quarto homem de meio de campo é outro que tem lutado contra a balança. O problema é que ele tem perdido quase sempre. Estou falando do Jadson, do Corinthians, que joga pouco porque não consegue entrar em forma. E toda vez que é utilizado, vai muito mal com a camisa do Timão. E essa dupla de ataque já fez muito sucesso. Inclusive esteve na seleção brasileira. Mas, nesse campeonato brasileiro, está devendo. Ricardo Oliveira e Fred. O Ricardo tem míseros dois gols. O Fred marcou três vezes no campeonato. Ricardo pelo Atlético, o Fred pelo Cruzeiro. Dois veteranos que parecem estar com dificuldades de entrar em forma, perderam a confiança e têm jogado bem pouco. Tenho que admitir que a lista de menções honrosas para essa seleção dos piores contaria com muitos e muitos nomes, se eu não desse uma filtrada. Mas queria destacar para vocês alguns nomes como Sidão do Goiás, Thiago Neves do Cruzeiro, Valdívia do Vasco, Deiverson do Palmeiras, Guilherme, lembra dele? Meia ex-Corinthians, que hoje veste a camisa do Fluminense, Nenê também do Fluminense, André Balada do Grêmio, Gilberto, lateral direito do Fluminense, que virou reserva nesse campeonato brasileiro, Newton, volante, ex-Corinthians. Que está no CSA. Além de Sornossa, meia do Corinthians, comprado por 10 milhões de reais e que só tem uma assistência no campeonato. Bom, pessoal, eram esses os nomes que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço do comentário para deixar sua opinião, crítica, sugestão, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!